Olá queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Os no Céu, saudações inscritos. Quem não é inscrito também saúdo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 26 de outubro de 2019. Amados, há dois dias atrás, Veneza foi atingida novamente por inundações e deixou um total entre 3 a 4 vítimas fatais. Três pessoas vieram a falecer por conta das inundações na Itália. Uma situação bem complicada. Primeiro vamos a respeito da Itália, falar a respeito da Itália, e depois os garfanhotos. De acordo com o álbum, vou deixar o link logo abaixo desse vídeo, chuvas deixam 3 falecidos na Itália e alagam Veneza novamente, de novo. A redação é de quando? É de ontem, de 3 dias atrás, dia 23 do 12. A Itália teve um final de semana trágico devido às chuvas intensas e aos alagamentos. Ao menos três pessoas faleceram pelo país. E a cidade de Veneza sofreu mais uma vez com uma maré alta de 1,5 metro, 150 centímetros. Podemos ver uma foto que parece que é até cômica. Veneza, temos um Papai Noel com água até acima dos joelhos, não sei se é um boneco. E as pessoas ainda andando com a água até um joelho. Veneza, que é uma cidade muito, vou chamar de cidade fina. Passando por essas situações, inundações consecutivas. Eu avisei, eu avisei. Isso aí é só o início. Vocês, nós, veremos muita coisa ainda. Podemos esperar, vamos ter fé que 2020 seja um ano melhor. Mas, de acordo com, seguindo a lógica, tudo que está acontecendo nos dias de hoje, se continuar assim em 2020, não vai ser melhor que em 2019, não. A tendência é ir piorando. Vai ficar no mais agressivo. Porque os eventos climáticos e geológicos em 2018 foram piores que em 2017. Em 2019 foi pior do que em 2018. Em 2020, a lógica é ser pior que em 2019. Porque até então, o que teve de incêndio, que está tendo de incêndio até hoje, incêndio no Chile, incêndio na Austrália, ninguém consegue explicar de onde que sai tanto fogo. Durante sábado e domingo, foram registrados enchentes e perturbações em várias regiões. Na Sicília, os eventos fortes derrubaram árvores e suspenderam a circulação da linha ferroviária. Entre Palermo e Messina. Em Nápoles, na Campania, uma árvore caiu em cima de um carro, vitimando uma pessoa, um homem idoso de 62 anos, identificado como fulano de tal. Os serviços marítimos para as ilhas também tiveram de ser interrompidos. Em capri, cabine de vendas, tíquetes, os barcos foram destelhados pelos ventos. Vejam isso. Fazendo um resumo. Cinco das ilhas, Eólias, Stromboli, Gnostra, Panarea, Alicude e Filicude. Desculpe pela pronúncia, porque eu não sei falar italiano. Estão sem serviço de barcos ao continente há uma semana devido às mais condições marítimas e ondas de 6 metros. Então, foi no final de semana. Final de semana foi qual dia? Final de semana foi... Sábado foi dia 21 e domingo 22. Então, fim de semana, as inandações aconteceram novamente. Foi no dia 21 e 22. Agora vamos para os insetos. Praga de gafanhotos na Somália. Destruíram a Somália e a Etiópia. Isso mesmo. Nuvem de gafanhotos ataca a Somália em pior episódio durante 25 anos. Insetos destruíram 700 mil hectares de terra no país e na Etiópia comendo plantações inteiras e afetando a economia dos pequenos fazendeiros locais. Também vou deixar o link do R7 pra quem quiser acompanhar. Então, de acordo com as fotos, vemos um homem quase sendo tomado pelos insetos. Quase que não dá pra ver um homem de tanto inseto. Aqui a foto dos insetos. Dos gafanhotos. São pragas. Que realmente fazem um estrago e tanto. Esses insetos, meus amados, vamos dizer assim, não é duvidade. Isso costuma acontecer. Agora tudo tem uma normalidade, um padrão. Ou seja, esse ano também foi um ano. Dois insetos. Uma nuvem imensa de joaninhas saindo da Flórida. Muito antes daqueles terremotos na Califórnia. As Califórnias sempre tremeu. A falha de San Andreas. Só que esse ano está tremendo pra caramba. Eu acompanho esse terremoto já tem dois anos. Já tem dois anos. E nunca tremeu tanto assim por lá. Então muito antes da tremedeira começar. Muito antes daquele terremoto de 7.1 ou de 6.4. Foram encontrados peixe-remo. Foram encontrados, foram saíram vários insetos. A nuvem de joaninhas saindo às pressas da Califórnia. Uma nuvem imensa que foi detectada no radar. No radar meteorológico. E parece que o alvoroço desses insetos tem a ver também com a geologia do planeta. Parece que esses insetos conseguem... É isso que eu venho estudando. Seria ótimo um biólogo dar aí a sua opinião a respeito disso. Parece que isso pode ter a ver também com uma alteração no campo magnético da Terra. Algo desse tipo. Os gafanhotos acabaram com áreas inteiras. Vieram para as nossas fazendas. E estão comendo todas as plantas. Que você pode ver. Quando eles terminarem. Nós não teremos nada para dar nossos filhos comerem. E nós nem vamos poder comprar nada nos mercados. Disse o fazendeiro. Fazendeiro africano. Então é isso daí. A luz do gafante destruíram. Ataca Somália. Em episódio... O pior episódio em 25 anos. O que estamos vendo nos tempos atuais é isso. Pior episódio durante os 25 anos. É isso que estamos vendo. Pior na ação da história. Igual na Veneza. Veneza chove mais do que... Choveu 50 anos atrás. Nunca foi registrado tanta água em Meneza. Então essas coisas estão acontecendo. Eu vou mostrar... Vídeos de gafanhotos também em Las Vegas. Nos Estados Unidos. Esse fato aconteceu... No meio do ano... No meio do ano... Foram... Depois... Da onda sísmica... Que está até hoje na Califórnia. Aí eu vejo se alvorou assim em Las Vegas. Invasão de insetos... Mosquitos. O pouco que eu entendo de biologia... O pouco que eu entendo... Ah, isso pode ter a ver com o fator de procriação. Mas eu não gosto de tapar só com a peneira não, pessoal. Eu acho que a verdade tem que ser dita. Também não tem que ter... Exagero, conspiração. Mas... Acho que a verdade tem que ser dita também. Igual no caso do enxame de... De joaninhas. É falado que isso daí tem a ver com... Migração. Mas tanto assim... Muitos insetos. Nossa... Milhões. Milhões. Pássaros desorientados. Pessoas... Estão observando isso. Então eu acho que na verdade é um pacote. Devemos ficar atentos a tudo. Próximo vídeo. Também em Las Vegas. Isso foi no meio do ano. Sem contar também que Israel também foi afetado. Por vários desses insetos. Que são sinais. Devemos observar. Eu fiquei sabendo que... Está circulando um vídeo. Que a... Que registraram rachaduras na Bahia. Igual as rachaduras encontradas na Califórnia, Arizona e também na África. Encontradas rachaduras na Bahia. Isso tem que ser investigado. Las Vegas é o lugar da jogatina. A lugar da jogatina. Isso aí tem se tornado normal, corriqueiro. Tem vazão de milhões de insetos. Como se eles estivessem fugindo de um lugar e indo para o outro. Nesse caso da África. Os garfanotos se invadiram e destruíram toda a plantação. Realmente são pragas. Pragas na maneira de dizer, pessoal. Porque é a natureza, né? Mas é só a forma com que... Só a maneira de falar. Realmente prejudicou bastante aí. Os fazendeiros. Os agricultores. Prejudicou bastante. Mas o que chama atenção é isso aqui. Que eu quero que vocês vejam. Nuvem de gafanhoto. Ataca na Somália em pior episódio de 25 anos. Como que eu venho dizendo. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Nível pluvométrico. Nível pluvométrico. É a forma para medir o volume de chuva. Um exemplo. Se tiver uma escadinha dos anos 2015 a 2020. Choveu mais em 2016 do que em 2015. Em 2017 está chovendo muito mais do que em 2016. Essa escadinha tem que ser investigada. Assim como a onda de calor. Com o aparecimento de insetos. Ou seja. Se todos esses eventos. Quem é inteligente sabe o que eu estou querendo dizer. Todos esses eventos. Começarem. Não tivermos oscilação. O ano mais quente da história. Um exemplo. 2016 mais quente que 2015. 2017 mais quente que 2016. 2018 mais quente que 2017. E assim sucessivamente. É algo que tem que ser investigado. As inundações. Danos por inundações. Por catástrofos naturais. Estão maiores. Ano a ano. Um ano mais violento do que o outro. Isso tem que ser investigado. Essa é a minha colocação. Porque. Pode ser que não. São coisas normais. Coisas fora do normal. Fatores incomuns. Assim como os asteroides. Por que os asteroides aumentaram a sua intensidade? Normal não é? Porque tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Você não pode ter excesso de cálcio nos ossos. Mas também não pode ter pouco. Tem que ter a dosar. O limite. Do corpo. É mais ou menos assim que funciona. Tudo tem que ter um limite. Tem que ser investigado. Quem gostou dá um like. Inscreva-se. Aperte o sininho para receberem notificações. Muita paz. Muita luz a todos. E até a próxima.